Olá, boa noite. Sexta-feira, são quase 11 horas da noite. A nossa equipe de reportagem continua nas ruas da cidade de Manaus, principalmente porque você nos dá informação. Você envia a denúncia para o número 92377077. Nós estamos numa rua aqui, gente, que ela está aparentemente deserta, mas nós estamos num local que vai gerar alguns comentários na noite dessa sexta-feira. Nós estamos bem na frente da sede do partido Cidadania Amazonas, rua Rio Javari, no conjunto Vieira Alves. Segundo informações que nos passaram, denúncia chegou até a gente que aqui, no anexo, no mesmo local do partido, estava acontecendo uma compra de votos para um candidato a prefeito de Manaus. Isso é muito grave porque compra de votos é crime eleitoral gravíssimo. Inclusive, nós vamos mostrar para você. E o que você vai ver nos próximos segundos, você vai tirar suas próprias conclusões. Mas antes disso, eu quero lhe dizer que compra e venda de votos é crime. Agora, vem aqui comigo. Vem comigo porque o CM7, ele não só fala, ele mostra. Olha o que tem aqui dentro da sede do partido Cidadania. Veja só, Tássio, cuidado porque nós estamos sozinhos aqui. A rua está silenciosa e qualquer barulho a gente sai correndo. Isso aqui, gente, isso aqui é rancho. Rancho escondido. Candidato e eleitor podem sofrer consequências gravíssimas se o crime for comprovado. Gente, é tanto rancho, tanto rancho que eu posso dizer que é para mais de uma tonelada. Nós estamos no bairro Vieira Alves. Esse prédio aqui faz parte do partido Cidadania, aqui no bairro Vieira Alves. Eu pensava que era um negócio diferente, mas não, é o anexo. Aí eu pergunto, por que tem rancho escondido aqui na sede do Cidadania, que é o partido do Amor Mandel? Gente, eu fico agradecida pelas suas denúncias e a gente está aqui trabalhando. A compra de votos conhecida legalmente como capacitação ilícita é um crime gravíssimo, gravíssimo. A gente está na rua deserta, não tem ninguém aqui. Mostra aí, Tássio. Eu fico até meio assim, porque o jornalismo é isso. A gente apura, a gente vem no local. E tudo isso aqui, supostamente, está ligado. Certo? Nós temos um vídeo, que também chegou até nós, que vai ser apurado. Coloca, Tássio, para as pessoas verem, para a gente fazer essa alusão e deixar aqui, né? A disposição dessa autoridade vai, então, trazer informações contundentes sobre esse fato. Agora, é fato. Está acontecendo. É sexta-feira. Nós estamos aí no segundo turno das eleições municipais na cidade de Manaus. Acompanhe. A gente compra de volta. Dando o nosso propósito. O café da... Para você que entra na nossa programação, você que está no Instagram, nós estamos aqui mostrando uma denúncia. Nós recebemos, estávamos nas ruas. E você, querido telespectador, seguidor, que mandou mensagem para nós, muito obrigada. Nós estamos aqui para apurar os fatos, para fazer jornalismo de verdade. E nós viemos contastar. Nós recebemos a informação que estariam escondendo, guardando o rancho na sede do Partido Cidadania. Supostamente, seria para usar como uma forma de compra de votos. Isso vai ser investigado, vai ser avaliado. E aí vai chegar, óbvio, no Tribunal Regional Eleitoral. Comprar, vender, oferecer, prometer, qualquer coisa que seja, para qualquer pessoa, no momento da eleição, é considerado crime eleitoral. É isso. É isso. É uma quantidade absurda de rancho aqui na sede do Cidadania. A denúncia está feita. E eu posso arriscar para você que pode ser mais de duas toneladas de rancho. Para quê? Me fala. Eu pergunto para você que está assistindo. Duas toneladas de cesta básica de rancho na sede do partido. Qual a finalidade disso? Para que é isto? Fica aí no ar. Participe, deixe a sua opinião. E vamos deixar para as autoridades tomarem conhecimento. Aqui a gente faz o quê? Jornalismo. A gente apura, a gente recebe a denúncia e mostra. Este é o nosso trabalho. Nós somos um portal de notícias. Para você que está acompanhando a gente no Instagram, sejam todos bem-vindos. Quero interagir com vocês. E vocês que estão no Facebook, muito obrigada por cada compartilhamento. Agora, é interessante, a gente está aqui sozinho, né? Aqui, corajosos que nós somos. Mas a gente é guerreiro. Porque a gente trabalha assim, o jornalismo é desse jeito. Então, muito obrigada por cada mensagem que vocês estão passando para a gente. Deixa eu interagir com vocês um pouquinho, tá? Mostra aí a rua para as pessoas acompanharem. Para mostrar que tem ninguém aqui, cara. Só a gente. A gente está bem em frente daquele café com leite, sabe? Que tem no Vieralves, famoso, né? Muitas blogueiras vêm aqui. Muita gente dá grana, dá alta, vem aqui. Um ponto estratégico, estratégico. Mas o que eu estou falando aqui, gente, são suposições. A gente verifica. Cabe ao Tribunal Regional Eleitoral trazer as informações contundentes. Muito obrigada pela sua participação. Fica aí a denúncia registrada. E se você quer participar conosco, o nosso número é o 9237 7077. É o nosso número de denúncia. Estamos aqui para levar informação. Você mandou, a gente é pura. É fato, vamos mostrar. Esse é o nosso trabalho. Está errado? Vamos mostrar. Não tem como. O nosso jornalismo aqui é imparcial. Portal CM7 Manaus e o Mundo cabem aqui. Tchau.